Fala gente, bom dia, bom domingo pra vocês, né amor? Isso aí, bom dia gente, bom domingo, bom dia de semana pra todo mundo, né? Que seja uma semana abençoada pra todos nós Se Deus quiser Galera, hoje a gente não vai pra Rainha Isabel Deixa eu ver o meu genominho aqui, foi um calor, daqui a pouco eu fiz novo Isso não vai apagar Isso não vai apagar o fogo É porque eu tava indo muito esse dia, né? A doquisa chegou ali, ó Eu tô com medo dela Né? Se você já comeu e você nada Foi Gente, hoje a gente vai fazer... Olha amor, já tá apagando mesmo Vai vender o fogo, amor É, abre por vento É A gente vai fazer hoje um almoço simplesinho aqui no sítio Fui na feira da Rainha Isabel Comprei feijão de corda verde, ó Você quer beber pequenininho, amor Né? É, e esse vídeo vai pra uma inscrita nossa, né? Isso Que ela não perde um vídeo da gente Lembra o nome dela? Não Só que a filha dela fala pra gente, né? Isso É, um abraço pra ela e toda a família dela Isso Depois a gente vai olhar o nome ali no WhatsApp e falar, né? Durante o vídeo É, não vai ser um feijão tropeiro mesmo Mas vai ser uma farofinha de feijão, né? Isso É, feijão verde Cozido É, um sarapatel de porco, galera Ou picado de porco, como conhece ali na Paraíba, né? É, eu não conheço, não é picado Acho que outra região também chama picado Aí, eu comprei ali No bar do nosso amigo Zé Maria Que é bem aqui pertinho É, que ele abateu porco essa semana Aí eu comprei o sarapatel Eu prefiro o sarapatel do que a carne Na verdade, nós gostamos mais, né amor? Na verdade, a carne te faz mal, né? É Tu senta um pouquinho ruim Enquanto comem carne guisada de porco, né? Eu não sinto nada não Mas eu prefiro mais o sarapatel Enfim Aí ali já está Água do feijão É do arroz, não sei? Feijão ou arroz? Feijão, é É que o arroz é mais rápido, né? É Aí está ali Está escolhendo aqui Daqui a pouco a gente volta Vamos mostrar o sarapatel Que a gente comprou picado Já é quase pronto Na verdade, está pronto já Mas a gente sempre gosta De botar ele para ferver bem mais E de botar mais cheiro verde Essas coisas na hora, né? Na hora, é Ele já bota lá É uma delícia, galera Mas a gente gosta de botar mais para Dar um saborzinho a mais E comer na hora, né? Então A gente vai fazer esse vídeo hoje para vocês Não vamos para a rainha Isabel Já fui daqui a pouco Uma pessoa que eu comprei ali também Coisinha básica da semana, né? Isso Algumas coisas só estão faltando, né? É E vamos embora, né? Bora lá Ó, gente Nós estamos aqui com O feijão, né? Já está aqui Feijão de corda verde Quase bom já Bem pequenininho, né, amor? Já botou sal ou não? Não, ainda não Está um pouquinho dura ainda Deixar apurando aqui mais Aqui está o sarapatel, né? O picado, como eu conheço A gente botou para ferver já Isso E apurar bem apurado, né? Uhum Está fervendo aí, gente Essa porção do sarapatel, galera Foi R$ 20,00 R$ 20,00, né? E aqui está água para o arroz Pronto Bota muita água para ficar um caldo Para molhar a ração dos porfinhos, né? Isso Agora vamos também mostrar a sua compra Já, né? É As comprinhas assim de semana de verdura Olha aí, gente As comprinhas de semana, né? Estou mostrando aqui o alface, né? Dois alfaces que o Baia estava vendendo Esse alface é bem diferente, né, amor? Ele é tipo um repolho, sabe? É, bem grosso a folha Bem bonito mesmo É Foi um saladinho mesmo Com ele já, né? É lá de Lúcia Lúcia Ferreira É? É O Baia estava vendendo arroz Eu já comprei Bem bonito, ele bem verdão Vem dois pés Deixa eu ver Meu filho Só algumas coisinhas Que estavam faltando, meu amor Tomate Cenoura Só vou completar Já tem duas aí, né? Já faz cinco Batatinha Batatas Uma delícia Isso aí foi para completar o peso Que ela botou Foi? Foi Botou duas, parece Cominho Cinco reais de tempero Eita, esse tempero é cheiroso, viu? Temperar já Será para até com esse E cebolas Cebolas Aí comprei um negócio Que iria aí no outro lado Já viu? Não Olha, ficou entre Coentro, com o nosso não está bom Os nossos não estão, né? O fogo se apagou, senão Maracujá Isso Que os que tem aqui na chácara Bota, mas é estragado, né? É Duas mangas Mangas As mesmas é o que eu achei Ele estava muito moda As outras Achei duas mangas É barata a manga Dá um real Agora Sim Teve isso aí também, não foi? É, ele entrou sem pena Olha o tanto Coloral, galera Porque eu comprava de um quilo, né? É Aí o cara fechou O rapaz lá fechou da banca Tudo isso aqui Por um valor de um quilo Que é nove reais É Que é bom desse daqui Que é bem fininho Esse coloral E aqui ele dá o sabor mesmo Aqueles outros Fica aqueles grãozinhos, né? E esses dois temperos aí Esse aqui são cremos Isso aqui é pimenta calabresa Calabresa? É E esse daqui é do Guedes É do Guedes, né? Eu gosto desses temperinhos É E temperar o nosso É, como é que se fala? Picado com Com esses temperos já hoje É isso que fala picado É sarapaté Ou que nem o pessoal daqui Chama sarapaté E sarapaté? Sarapaté Seja lá como se for falar Você quer uma delícia É Então, galera Isso aqui tudo, olha Um dia a gente pergunta Os preços daqui, né? Fazer a feira Diz Ô Guedes, quando tu filmou a feira Diz os preços das coisas aí Na região de vocês Aí eu sempre Eu tenho um pouco de vergonha Porque na feira é muita gente Som, tudo, né? O pessoal fica olhando Pra filmar Eu não gosto muito Aí eu faço as compras Lá da nossa amiga Cida De verdura assim E isso aqui, galera Sem o tempero Deu Quarenta Essas coisas aqui, né? Essas duas Maracujá, manga Essas coisas aqui Deu quarenta Os temperos Deu Deu nove reais de colorau Com mais Esses outros pequenininhos aí Aí deu treze Trezinho E isso aqui deu quatro Então Eu disse que tinha dado cinquenta e três Foi? Mas não Deu cinquenta e sete Cinquenta e sete reais, galera Só essas coisinhas aí Quase sessenta reais, né? Quase sessenta Só isso aí, tá vendo? E porque muita coisa a gente tem aqui do sítio também Outras coisas aí, né? Se fosse pra comprar tudo Tudo tendo Banana Essas coisas Já era mais carinho Então é isso aí Vamos embora Continuar Olha, gente Tá aí O nosso sarabaté Já subiu Já tá bem apurado Tá vendo? Agora vamos colocar aqui Coentro, pimentão Pimentão e uma cebola roxa Lembrando, ele já é temperado Só que a gente tempera De novo A gente gosta de muito tempero Quando isso aqui fervei, galera Vocês vão ver o cheiro que fica Já sobe um cheiro já agora, né? Olha A gente garveu a cebola agora O cheiro que eu comprei foi isso aqui, ó É do Gades E esse outro aqui Que é pimenta calabresa Vou botar um pouquinho de cada um Tá bom, tá amor? Tá Vai ficar forte demais Eu e o Jaquilo tem uma abertura Pra botar aqui, né? Tampa aí e mostra, vai Só girar, amor Fica É assim, ó Isso Ó, pra fechar E quando for colocar Já sai Esse aqui, como se esse aqui sai Vai já vendo? É até melhor que eu colocar Tá vendo pra você abrir, né? Uhum Agora esse daqui Vou botar canome, que é o cominho, né? Isso é bem forte, né? Uhum Vocês nem sonham o cheiro que tá subindo aqui, galera Eita, amor Já dá pra comer agora, né? Quer comprar o sal? Não Prova aí, normal Tem que colocar, né? Olha só, gente Acho que eles botam pouco Porque comendo aí sem vídeo No bar, né? É Aí tem gente que acha que tem Problema e não Não gosta do salgado Hum Achei tá uma delícia, viu? Não é rápido Gente, olha o resultado Que deu Minha voz tá um pouquinho ruim Deu uma dor de cabeça do nada E eu deitei Fui deitar Acordei agora Quase dobro já Tarde já Ó Aqui tá o feijãozinho Alujão no sol Tá deitado também E domingo A gente tirou pra ficar em casa E já tá até aqui Ó No fogão Tá morninho ainda Quente Já ficou pronto Mas depois de meio dia Acabei dormindo Olha que eu só vim dormir Porque se não a noite Eu não durmo Mas agora eu vou Almoçar também Nem deu tempo Pra gente terminar o vídeo Né A gente daqui a pouco Continuaremos Pra vocês Tá bom É Ficou uma delícia Olha pra cá Ixi Quem gosta aí Vai ficar babando Maravilha Ficou Uma delícia Tanto de sal Quanto de tempero Ficou ótimo Olha gente Comprometido Né Continuando aqui o vídeo pra vocês Eu disse que iria mostrar É A serra Aqui a visão daqui Como ficou Daquilo a gente Aparou os cajueiros Tem um pouquinho de folha Porque antes foi de chuva E hoje de manhã A gente não teve nem tempo Pra limpar Nem eu nem a luz A gente tava procurando Zinha Guiné Depois fazendo o almoço E terminou que deu Meio dia Fiquei com dor de cabeça Fui deitar Mas nem meio dia antes Ainda Mas não deu pra gente limpar Amanhã a gente limpa Se Deus quiser E olha Lá em cima Que maravilha Deixa eu dar um zoom Aqui pra vocês Já vejo que ele é muito Aqui debaixo Olha a montanha lá As duas montanhas ali É lindo galera Pessoalmente é muito mais bonito Porque ó Se tivesse tudo assim né Tipo que o outro lado ali É palma Aí tem Capim No meio Essas coisas ainda dá pra ver né Mato Mas se for todinha assim Limpinho você já vê Como fica muito Daqui Até subir lá em cima Ali do outro lado da estrada Dá pra ver É muito bonito mesmo O sol até é legal Só que tá frio né É um sol de inverno Só que não Aquece muito É bom pra secar a roupa O duquezão tá ali Né duquezão O gaminha aqui do outro lado E é isto aí Coisa linda né O verde com esse azul E o sol Aí é uma maravilha Só no verão ele se põe bem aqui Certinho No inverno ele tá pra ali Mas é lindo de todo jeito Né galera Eu tem hora que eu paro Fico só Admirando É bonito demais A redezinha ali Já tá dando sol Né Olha Olha o bode Que as alinhas derrubaram Né Hoje a gente tirou de ir pra ficar em casa Descansar um pouquinho Sem sair sem nada Só eu que tenho que sair agora Pra ir buscar Lavagem na rainha Lá na casa de volta Mas dentro disso Ficar em casa né Olha que mais bonito daqui Daqui vem a outra serra lá em cima Deixa eu focar aqui pro azul Não sair Ali em cima Já é outra serra Onde tem até uma Uma torre lá no topo Daqui a pessoa vê baixo Mas quando chega lá no pé da estrada É igual aquela que a gente subiu naquele dia Que é essa daqui Isso aí Bonito né Beleza Na natureza Então gente É isso daí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Dia de domingo Rotina em casa aqui no sítio Esperar dar a hora agora Agora são 3 horas ainda Esperar dar a hora Pra ir na casa de volta Buscar lavagem Umas 4 Por aí Que é a hora que eu alimento os porcos E é isso Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau gente